Sem um projeto para todos A melhor maneira de dominar e avançar sem entraves é semear o desânimo e despertar uma desconfiança constante mesmo disfarçada por detrás da defesa de alguns valores Usa-se hoje, em muitos países, o mecanismo político de exasperar, exacerbar e polarizar Com várias modalidades, nega-se a outros o direito de existir e pensar e para isso, recorre-se a estratégia de ridicularizá-los insinuar suspeitas sobre eles e reprimi-los Não se acolhe a sua parte da verdade, os seus valores e assim a sociedade empobrece-se e acaba reduzida à prepotência do mais forte Desta forma, a política deixou de ser um debate saudável sobre projetos a longo prazo para o desenvolvimento de todos e o bem comum Limitando-se a receitas efêmeras de marketing cujo recurso mais eficaz está na destruição do outro Nesse mesquinho jogo de desqualificações, o debate é manipulado para o manter no estado de controvérsia e contraposição Nesta luta de interesses que nos coloca todos contra todos Onde vencer se torna sinônimo de destruir Como se pode levantar a cabeça para reconhecer o vizinho ou ficar ao lado de quem está caído na estrada Hoje, um projeto com grandes objetivos para o desenvolvimento de toda a humanidade soa como um delírio Aumentam as distâncias entre nós e a dura e lenta marcha rumo a um mundo unido e mais justo sofre um novo e drástico revés Cuidar do mundo que nos rodeia e sustenta significa cuidar de nós mesmos Mas precisamos de nos constituirmos como um nós que habita a casa comum Um tal cuidado não interessa aos poderes econômicos que necessitam do empenho rápido Frequentemente, as vozes que se levantam em defesa do ambiente são silenciadas ou ridicularizadas Disfarçando de racionalidade o que não passa de interesses particulares Nesta cultura, estamos a desenvolver Fazia fixada no imediato e sem um projeto comum É previsível que, perante o esgotamento de alguns recursos Se vá criando um cenário favorável para novas guerras Disfarçadas sob nobres reivindicações Gracias Obrigado Obrigado.